Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu trouxe esse brinco aqui, olha que lindo que ele é, tá? Tem duas argolas aqui, ó. Duas molas, uma maior e uma pequena, tá? No meio. Olha que lindo que ele é. Ele é com açaí, que eu usei aqui, tá? Então, o que eu usei aqui pra fazer ele? Açaí, né? As continhas de açaí, essa craquelada, tá? Uma molinha, dessa menorzinha aqui, e essa aqui, tá? Que eu tô usando. É um tamanho médio. Os alfinetezinhos, pino, né? Tem esse pininho aqui embaixo, pra travar a continha aqui na ponta, ó. Tá? Uma basezinha, pra colocar ali no final. As continhas 3, tamanho 3, e as continhas tamanho 4, tá? Então, pra começar, eu vou cortar aqui já a mola, né? Pra fazer ali a parte maior, tá? Vou vir aqui, vou cortar com o alicatezinho do bico chato. Se você tiver o alicate de corte, corte melhor, tá? Aí, eu venho aqui, ó, corto na medida que tá a pontinha ali já, tá? Aqui, ó, já venho aqui e corto ali na medida. Vou fazer a torçãozinha, né? Do lado. Giro aqui, se firmo bem com esse dedão aqui, volto e fecho novamente. Tá? Deixa bem fechadinho, pra não sair as continhas ali na ponta. Dá pra apertar daí com um dedico chato. Aí, vem colocando agora as continhas número 3. Coloca aqui 5, né, continhas. Coloca 5. Vem aqui e coloca, deixa eu ver quantas que eu coloquei. 10, continhas da número 4. 10. Da número 4. Aí, eu tenho aqui um pronto já, um. Que eu vou ensinar vocês como é que eu fiz, tá? Aí, eu venho aqui e pego o alfinete, né? Coloco a continha, os açaí. Venho e coloco aqui. Ó, daí travou ali a continha, tá? Venho e coloco uma 4. Vou cortar aqui, né, um dedinho lateral, assim, mais ou menos a medida, tá? Corta, vira pra baixo aqui, pra não saltar, né? O alfinete, que é bem perigoso. Tá? Venho aqui com o alicate agora do bico redondo. E faço a torção. Girando. Tá? Venho e volto aqui de novo pra trás, ó. Ficar mais redondinho, não ficar pra frente. E fecho. Tá? É assim que vai ficar, ó. Aí, vem aqui na molinha. Já coloca ele, né? Depois, entre eles, vai colocar um açaí. Tá? Vem, coloca o outro. E vai intercalando, tá? Entre os pingentes, o açaí no meio, tá? Vou colocar aqui. Depois, eu mostro finalizando aqui a parte das continhas, tá? Deixa eu fazer aqui com vocês já o outro pingendinho, pra vocês verem bem como é que eu faço, tá? Coloco aqui a continha e coloco uma pérola. Venho, corto aqui na medida, mais ou menos, tá? Pego o alicate de bico redondo, faço a torção. Tá? É assim que vai ficando. Esses aqui, essas sobrinhas aqui, você guarda pra poder fazer uns outros trabalhos, tá? Porque daí dá pra fazer a torção aqui também. Já fica prontinho esses aqui pra outro trabalho. Guardadinho. Tá? Então, finalizei aqui, colocando todas as continhas, tá? Aí, eu venho aqui, corto na medida. Vira pra baixo. Venho aqui com o alicate e faço a torção. Tá? Aí, fecho com esse aqui de bico chato. Pronto. Agora, eu venho e coloco as continhas aqui nessa molinha, tá? Aí, eu vou colocar aqui três. Pérolazinhas pequenas, número três. Três dá quatro. Três continhas, dá quatro. Pérola, quatro. Coloco um açaí. Dois, né? Dois açaí. A craquelada, no meio. Mais dois açaí. Coloco três. Aí, eu venho e faço a torçãozinha aqui, que esse aqui é bem pequenininha, tá? Aí, fica assim. Agora, eu vou colocar os elinhos pra pendurar a base. Então, eu vou precisar aqui dos elos, que eu vou pegar e esqueci de colocar aqui. E... Sempre esqueço de alguma coisa, né? Tá. Aí, eu venho, pego o elinho. Pra fechar, primeiramente, aqui, né? A mola maior. Encaixo aqui. E fecho. Agora, eu venho, pego o outro elo. Já deixei aqui na base até, inclusive. Vou pendurar ali. Venho, encaixo aqui. Fecho. Agora, eu venho e coloco a outra... Molinha, né? Vou fechar ela, primeiramente. Colocando um elo, uma argola. Tá? Vou fecho ela. Depois, eu pego outra argolinha pra pendurar ela ali na mola maior. Aí, vem aqui e coloco aqui na base. E fecho aqui. Tá? E assim, finalizei o brinco, tá? Ele é bem fácil, bem bonito. Dá pra fazer muitas cores, variedade, né? De cores, ele. A sua preferência. Tá? Então, aqui na base, eu usei um strassinho. Que esse aqui tem, né? Um lugarzinho pra colocar o strass. Aí, eu colei com essa cola aqui, tá? Cola legítima. Para strass, pedrarias, chatons, vidrilhos, tá? Metal. Olha que lindo que ficou. Esse brinco é maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, tá? E... Um beijo pra vocês. Fiquem todos bem. Até um próximo vídeo, tá bom? E aí, eu vou fazer um próximo vídeo.